Tem alguém que te acha lindíssima e vai lutar por você, inclusive tem letra inicial, então respira fundo, se concentra e esse alguém que te acha lindíssima e vai lutar por você, eu te conto agora, nossa, a energia dos enamorados, com toda certeza tem alguém apaixonado por você, tem alguém que lhe deseja, tem alguém que quer muito estar em sua presença e vai lutar por você. Decreta nos comentários, eu decreto a vitória de Deus em minha vida, eu decreto a vitória do amor em minha vida, eu decreto a vitória do amor em minha vida, sem mais delongas porque o tarô já foi direto e reto e me fala sobre uma energia de necessidade de escolha, também de você, não adianta só a pessoa chegar, te achar lindo e lutar por você, você também tem que dar o seu posicionamento E muitas das vezes, um posicionamento também pode pronunciar uma renúncia de uma outra situação, mas a vida é feita de escolhas. A letra dessa pessoa, vamos lá, eu te falo agora, Z, e se você está passando por uma crise, numa relação, essa pessoa está disposta a lutar por você, mas ela não pode lutar sozinha, entende? Pode fazer sentido para alguém que esteja aqui, Z, I, T, G, W e U. Aí está meus amigos e amigas.